Olá, estou aqui na cidade europeia, na saída com destino a Ataleia, Minas Gerais. Vou gravar para vocês esse trecho aqui, são 21 quilômetros daqui até Ataleia, só que é estrada de chão. É realmente uma aventura, hoje são 15 de maio de 2022, então a câmera vai balançar muito que a estrada é cheia de buraco, mas é uma aventura que eu vou fazer agora, é novidade, é a primeira vez que eu faço um vídeo gravando em estrada não pavimentada é hoje. Desde já, deixe seu like, deixe seu joinha, quem não é inscrito se inscreva no nosso canal e vamos tentar fazer o melhor para vocês, vocês vão observar belas paisagens, vamos para a nossa viagem de hoje. Tchau. Opa, gente, não vemos um carro, tem novidade nesses estradas aqui, mas... É assim mesmo. Não dá nem para correr quase nada, porque é muito curato na estrada. Mas a paisagem que é bonita. Escreveu o bom sinal do GPS. E eu preciso do gps. E eu preciso do gps. Eu trouxe para que eu consigo localizar o gps de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 de Caleia, Minas Gerais, é uma viagem pequena de 21 quilômetros, mas porém vai demorar. Esse vídeo é bom para quem ainda não conhece a região, ficar sabendo como é a estrada, para ir de Ouro Verde, de Minas, desculpa, até a cidade de Ataleia. Até achei que eu estava errado, eles ouviram aí, eu perguntando para uma senhora ali na estrada, deve ser aqui mesmo, Ataleia, estava sem sinal de GPS, mas voltou de novo, e o GPS que falta 13.7 quilômetros para chegar, então não estamos nem na metade da viagem, porque no início era 21, né? E aí 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 Prepare-se para dobrar a esquerda a 800 metros Agora tem sal de GPS, ainda bem, tem uma entrada aqui Desde o início da viagem, até agora é a primeira vez que o GPS sentiu alguma coisa, estava sem salto de GPS E aí 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 Prepare-se para dobrar à esquerda a 300 metros. Entre na próxima à esquerda. Dirija 11 quilômetros. Quando vocês poderão ouvir, aí faltam 11 quilômetros. Quem sabe a estrada melhora um pouco agora, né? A paisagem que é bonita. Estou conversando se você haja paisagem. Muito bonita mesmo. Graças a tua esprava Pestapes, vou te dar um parado tomar uma água aqui. Já se passou a máquina na estrada. Agora nós vamos andar rápido. Correndo, vai ser uma vaca na pista. Está meio assustado. Está meio assustado. Está meio assustado. Está meio assustado. E aí? Está meio assustado. Está meio assustado. Agora a estrada está bem melhor, foi passada uma máquina, uma teladura de estrada, está todos buracos, é claro, na estrada ela é de rodagem, de chão não pode me dar do mesmo a estrada não está controlada, tem um buraco ainda, porque é impossível, olha só, nem tem conta, está muito boa agora, faltam dez quilômetros para a gente chegar, 10 quilômetros e aí Tchau, tchau. 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 Já perdeu a final do GPS de novo. Paisagem bonita de a frente, umas pedras lindas. Tá até planejado, mas a paisagem tá bonita. Tchau. 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 Mas passa a volta. Olha, deu até sinal de internet aqui, meio que tiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos, vamos proceder. Esse barulho é porque tem muito buraco na estrada. Eu parto a condição ali, aí eu parto e parto com o produto que eu acho. Vamos, vamos proceder. Vamos, vamos proceder. Vamos, vamos proceder. Vamos proceder. Vamos, 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 vamos proceder. Vamos proceder. Vamos, vamos proceder. 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 Parece que estamos cheios. O paralysis چ somente. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau